Item 9, processo 48.500, 23, 22, 23 e 10. Resultado da audiência pública número 127 de 2013, que visou obter subsídios para o aprimoramento da proposta de uniformização da cláusula 14 dos contratos de energia de reserva, do primeiro e do terceiro leilão de energia de reserva, com a adotada a partir do SES do quarto LER. Diretor-relator, doutor André Peptoni, informo que há pedido de sustentação oral. Pela carta 36, de 19 de março de 2013, a única representando produtores de açúcar e álcool, dentre os quais os vencedores do primeiro e do terceiro leilões de compra de energia de reserva, pleiteou alteração no tratamento contratual para a penalidade aplicada pela não entrega de energia nos contratos resultantes desses certames. Os vencedores de ambos os leilões assinaram o SES com a CCE e obtiveram da ANEL autorização para estabelecerem-se como produtores independentes de energia. A modalidade dos contratos do primeiro LER foi por disponibilidade e do terceiro LER foi por quantidade. O primeiro LER, para a contratação de energia proveniente de fonte biomassa, foi realizado conforme as regras do edital de leilão nº 1, 2008, de 14 de agosto de 2008. Já o terceiro LER, para a contratação de energia proveniente de PCH e empreendimento de geração de fonte biomassa e eólica, foi realizado conforme as regras do edital do leilão nº 5, 2010, de 25 e 26 de agosto de 2010. A penalidade pela não entrega de energia encontra-se estabelecida na cláusula 14 dos respectivos SERS. Apenas nos contratos resultantes do primeiro e do terceiro LER, a fórmula paramétrica inserida na cláusula 14 prevê a aplicação do contrato do J. Ou seja, todos os leilões que originam o SERS após o primeiro e o segundo não têm o contador J na cláusula 14. Então, a fórmula paramétrica inserida na cláusula 14 prevê o contador J, e esse contador J representa o número de vezes ao longo do período de suprimento, ao longo do contrato, em que a energia contratada não foi fornecida em patamares superiores a 10% do negociado. O contrato varia de 0 a 4, incrementado em uma unidade a cada ocorrência de não entrega. No limite, pode representar o acréscimo de 100% do montante a ser ressarcido pelo gerador a título de penalidade. A cláusula correspondente no SERS, a partir do quarto leilão de energia de reserva, por sua vez, retirou o contador J e fixou em 15% a penalidade sobre a energia não fornecida em montantes superiores a 10% da energia contratada. Ou seja, uma outra forma de dizer, toda vez que o gerador gerar menos de 90% do contratado, ele será apenado a partir do quarto leilão com 15% do que não foi entregue, e no primeiro e no terceiro leilão, na primeira vez que isso aconteceu com 25%, na segunda vez com 50%, na terceira com 75% e na quarta com 100% do montante não entregue. Fora a obrigação de recomprar o lastro. Diante do aprimoramento regulatório efetuado, então, pela ANEL, nos leilões subsequentes, a única, que é a associação que representa esses geradores de biomassa, em grande medida, questionou a agência sobre a possibilidade de que o critério de aplicação da penalidade pela não entrega de energia, no âmbito do primeiro e do terceiro leil, que foram os iniciais, passassem a repercutir, então, esse novo dispositivo regulatório. E em 17 de dezembro de 2013, na 48ª reunião ordinária da diretoria, esse colegiado decidiu instaurar a audiência pública na modalidade de intercâmbio documental a fim de apreciar a proposta de alteração dos módulos, de forma a repercutir esse encaminhamento. E essa audiência pública se deu de 23 de dezembro de 2013 a 21 de janeiro de 2014. A Superintendência de Estudos Econômicos e Mercado se manifestou por meio da nota 5 de 31 de janeiro de 2014, onde procedeu a análise das contribuições recebidas na audiência pública 127 de 2013 de que trata da uniformização da cláusula 14 do SESC e submeteu as conclusões e recomendações à diretoria. Vou incluir aqui no relatório, sinto falta aqui na descrição, que a gente instou a procuradoria da ANEL a se manifestar e a procuradoria exarou um parecer, acenando com a possibilidade de ser um tratamento regulatório e não cláusula econômica do contrato, a agência poderia avançar na linha de promover a alteração na cláusula 14 do SESC, do SESC do primeiro e do terceiro leilão. É o relatório. Sustentação oral será feita pelo doutor Zilmar José de Souza, representante da Única. Bom dia a todos, senhores diretores, procurador-geral, senhor secretário e aos presentes. Bem, basicamente, gostaria de reforçar aqui os pontos, alguns pontos que nós apresentamos durante a nossa contribuição à audiência pública 127 de 2013. Bom, o tema é importante para o setor sucroenergético por conta de que tanto o primeiro LER de 2008 quanto o terceiro leilão de reserva de 2010 representaram marcos significativos para o setor da biomassa, nomeadamente o primeiro leilão de 2008, que contratou mais de 500 megawatts médios. Até hoje, foi o nosso principal certame. Do ponto de vista dessa importância, é que nós apresentamos o pedido junto ao ANEL para avaliar a possibilidade de harmonizar ou equalizar a aplicação da penalidade pela não entrega de energia no âmbito do primeiro e terceiro leilões de reserva, que passasse a ser o mesmo ao usualmente praticado atualmente, que é o partido quarto leilão de reserva do ano de 2011. Então, esse foi o nosso principal pedido, que foi para a audiência pública. E apenas para reforçar o que nós apresentamos como contribuição, nós entendemos que a questão da penalidade é um ato administrativo, passivo de revisão pelo órgão regulador, principalmente à luz dos seguintes princípios, da razoabilidade, da proporcionalidade, da função social do contrato, bem como o respeito aos princípios de sanção. Com base nisso, e até sendo reforçado, já houve, como já mencionado, um aprimoramento regulatório ao longo dos anos, tanto que em 2011, houve a alteração dessa cláusula 14 no âmbito do leilão de 2011 de reserva. Então, a nossa principal preocupação, demonstrada na nossa contribuição, é que uma imposição de uma penalidade excessiva pode contribuir, na verdade, para agravar uma conjuntura diversa do agente, ou até mesmo da indústria sucroenergética, o que pode retardar a recuperação do agente ou do setor sucroenergético, o que pode também levar a um efeito perverso de desestruturar toda a atividade produtiva e, por consequência, a geração de energia, que é o que a gente gostaria de ter estimulado. Então, entendemos que a equalização das cláusulas da penalidade deve propiciar benefícios, não só para o setor sucroenergético, mas para o setor elétrico em geral. Tanto é que foi destacado em voto pelo relator os seguintes pontos. Que, atendendo esse pedido, devemos simplificar as regras de comercialização, que passariam a adotar apenas uma álgebra para o cálculo da penalidade decorrente dessa cláusula 14, independentemente do LER em que a energia foi contratada, 2008, 2010, 2011. Também um segundo ponto importante, a simplificação da gestão da carteira dos contratos para os geradores que venderam energia em mais de um leilão de reserva, ou seja, diminui o custo de transação, o custo de regulação, um ponto importante para a gente. O terceiro item, o aumento da coerência regulatória exposta no voto do relator, advinda do uso do mesmo sinal regulatório para agentes regulados que assumiram obrigações semelhantes ou equivalentes. E, por fim, a simplificação do processo de monitoramento de mercado, tanto pela NEO quanto pela CCE. Dessa forma, entendemos que, até porque praticamente, ou 100% das contribuições entenderam pertinentes às colocações do órgão regulador, também a ONU que entende ser importante para o setor sucroenergético esse aprimoramento da cláusula 14. No mais, eu gostaria de agradecer a oportunidade. Procuradoria. Trata-se aqui também de resultado de audiência pública, que trata do aprimoramento das cláusulas, da cláusula 14, contratos de energia de reserva. E a proposta aqui colocada foi de uniformização das regras do primeiro e terceiro leilão de reserva, da mesma forma como foi adotada a cláusula de penalidade no quarto leilão de energia de reserva. A procuradoria examinou esse caso por meio do parecer 609 de 2013. Naquele momento, examinavam um recurso da única. E a procuradoria entendeu ali que a cláusula 14, nesse ponto, é uma cláusula de penalidade. E que se a diretoria, no juízo de discricionalidade, entendesse por dar um novo tratamento a essa cláusula, poderia fazê-lo por meio de uma resolução normativa, uniformizando a aplicação dessa cláusula dos primeiro e terceiro leilão, nos mesmos termos da cláusula adotada a partir do quarto leilão de energia de reserva. Foi o que foi decidido naquele momento, no recurso da única, ao passo que foi aberta a audiência pública, que é a presente, a audiência pública 127 de 2013. Então, a procuradoria reitera as conclusões do seu parecer, entende que essa é a maneira adequada de endereçar a questão por meio de uma resolução, e entende, portanto, que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. Ao longo da audiência pública, a ANEL recebeu 11 contribuições de 7 instituições, incluindo agentes de mercado, associações e a própria Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, cujo detalhamento, assim como a análise da 100 acerca da aplicabilidade, encontra-se no relatório de análise de contribuições de referência à audiência pública 127 de 2013, anexo à nota técnica nº 5 de 2014. E, de acordo com o parecer 690 da Procuradoria, que fundamentou a instauração do processo de audiência pública, o SER é um contrato privado, fortemente regulado, o que permite identificar, no mesmo, nos moldes dos contratos administrativos, cláusulas puramente contratuais e cláusulas regulamentares. Essas últimas, as cláusulas regulamentares, elas são passíveis de alteração pela entidade reguladora, sendo a penalidade, pela não entrega de energia contratada do SER, uma disposição de natureza regulamentar. Adicionalmente, a diretoria da ANEL observou que a equalização das cláusulas de penalidade proporcionaria outros benefícios para o setor, dentre os quais destaca-se a simplificação das regras de comercialização que passam a adotar apenas uma álgebra para o cálculo de penalidade decorrente da cláusula 14, ou seja, à medida que a gente torna padronizada a penalidade da cláusula 14, a redação da cláusula 14 no SES, ela é uma cláusula 14 para todos os leilões, e não uma para cada leilão que complica o processo operacional na Câmara. E aqui na própria agência também. Vamos promover a simplificação da gestão da carteira de contrato para os geradores que venderam energia em mais de um leilão de reserva, tendo em vista que o tratamento passa a ser uniforme e não ter que se identificar cada leilão ou o respectivo tratamento. Teremos aumento da coerência regulatória, senhores diretores, advinda do uso do mesmo sinal regulatório para os agentes regulados que assumiram obrigações semelhantes. E, por fim, a simplificação do processo de monitoramento do mercado, tanto pela CCE quanto pela ANEL. As instituições, agentes que contribuíram na audiência pública, concordaram, em grande maioria, com a uniformização da cláusula 14. Cita-se aqui a própria Câmara de Comercialização de Energia, a Tractebel, contribuição da Solto Correia e Amaral Advogados, da CPFL Energias Renováveis, da Desenvix, da Abrad e da própria Única, que foi a associação que fez o pleito. Destaca-se que apenas a Abrad, entre as interessadas, defendeu posição contrária à decisão de diretoria colegiada da ANEL na abertura da audiência pública. Ressalta-se, igualmente, a manifestação da Secretaria de Acompanhamento Econômico, a CEA e do Ministério da Fazenda, que, à parte, recomendou a avaliação por parte da agência dos seguintes aspectos na decisão. E a Secretaria, ela ponderou dois pontos o qual passa a retratar. Se a medida proporcionaria alguma vantagem competitiva para os empreendedores beneficiados, e se a alteração da regra poderia, por meio de processo de formação de expectativas, contribuir para aumentar a incerteza do processo licitatório e enfraquecer os sinais econômicos dados pela agência. A Câmara de Comercialização de Energia sugeriu que a versão final da proposta de uniformização da Clause 14 do CES, celebrados em decorrência do primeiro e do terceiro leilão de energia de reserva, fosse incorporada às regras de comercialização de junho de 2014 ou janeiro de 2015, que acompanharão as versões correspondentes do CLIC-CCER. Nesse intervalo, considerando a publicação da resolução normativa, a aplicação do resultado seria efetuada pelo MAC, que é o mecanismo auxiliar, sem que haja prejuízo para os agentes impactados. Embora fora do escopo da audiência pública, a sugestão foi aceita por se tratar de procedimento para a operacionalização da nova sistemática, atribuição que é inerente à CCE. A Câmara recomendou ainda que a uniformização da Clause 14 alcançasse a fonte PCH, se o senhor se lembrou bem, que seria a participante do terceiro leilão, já que o tratamento para as usinas à biomassa era o mesmo para essa fonte. Então, o primeiro leilão era só biomassa e no terceiro leilão tinha PCH e biomassa. A superintendência de mercado acolheu a sugestão da CCE por entender que era possível a extensão para a PCH e com base nos mesmos argumentos que motivaram a abertura da audiência pública, justifica então o acolhimento. Outra contribuição oriunda da CCE diz respeito à supressão à referência a julho que consta da redação do CER do quarto leilão, na redação dada na subclauso 14.2 da minuto de resolução que trata da uniformização da Clause 14, uma vez que o início do período de suprimento previsto no CER celebrado no primeiro e no terceiro leilão diverge do de empreendimento para empreendimento. A CCE aduziu que, em razão de a apuração da contratação de energia de reserva considerar tão somente dados contabilizados já liquidados, havia defasado de dois meses com um mês de referência na contabilização. Dessa maneira, o montante gerado no último mês de apuração de determinada usina somente poderia ser utilizado no âmbito da apuração de energia de reserva a ser realizado dois meses depois. Então, a questão meramente operacional, e a CEM propôs que, na elaboração dos aditivos, fossem, então, contempladas as sugestões para adequar a especificidade de cada situação e fonte, suprimindo a referência a essa subclauso. A Tractebel, a CPFL, a Desenvix e a Única concordaram com o texto apresentado na audiência pública, com fundamentação bastante similar àquela utilizada aqui pelo colegiado, quando da abertura da audiência. A Souto Correia Advogados, embora concorde com a proposta da ANEL, sugeriu a anulação da cláusula 14. Com a proposição da ANEL, é a uniformização da cláusula de penalidade, não a sua anualização, nem a sua revogação, a sugestão no que diz respeito a esse ponto foi rejeitada. E vou além, não é meramente essa questão material. Ela foi anulada no CCAR por um objetivo, e aqui no CER tem uma outra questão de mérito que tem que ser enfrentada. O CER é um contrato de energia de reserva. Então, quando existe a necessidade do uso da reserva, tem que se encontrar essa energia. Então, não é razoável que a energia de reserva deixe de existir. Então, daí a necessidade se tem uma penalidade para o agente. E aqui, diante do processo regulatório, convencionou-se que o adequado seria, então, os 15% do montante não entregue. Diferente do CCAR, que aí, como não tem essa necessidade, ele não recebe o rótulo de reserva, aí sim, exige só o aporte de lastro agente, não há necessidade de se estender essa penalidade, o que já foi feito na sessão passada. A ABRAD, que é a Associação das Distribuidoras, única posição dissoante na audiência pública, embora tenha considerado justa a preocupação com a dosimetria das penalidades alocadas aos agentes, entendeu que, conceitualmente, não estava correta a alteração da clausa do contrato bilateral por meio de resolução da ANEL, e muito menos a aplicação retroativa. Justificou sua posição alegando que a proposta da agência poderia trazer risco à segurança jurídica dos contratos, podendo ser alteradas cláusulas contratuais com a justificativa de aperfeiçoamento decorrente de percepção mais apurada das condições regulatórias, independente da situação de ser mais favorável ou desfavorável a uma das partes. A contribuição não foi acolhida em sua análise, porque o entendimento pacificado na agência é pela possibilidade de alteração unilateral do órgão regulador de cláusula contratual essencialmente regulatória, que é o que defende a procuradoria em seu parecer. Isso também, replico aqui, já foi apreciado no parecer 609-2013. Já foi enfrentada essa discussão de mérito. E, dessa forma, não há qualquer alteração nas condições do contrato que afete as partes no que diz respeito a preço e quantidade e energia transacionada, ou seja, a motivação econômica do contrato. E, aqui, fazendo observação também, não está havendo alteração retroativa. Isso é uma minuta prospectiva e ela tem sua eficácia daqui para frente. O que se pondera é que aquelas questões que estão sendo objetos de recurso aqui no colegiado e que ainda não foram deliberados, elas poderão também se valer dessa nova interpretação regulatória que está sendo concedida, para aqueles casos que não foram julgados em última instância. Da data do pleito, obviamente. Em relação às contribuições da CEA e do Ministério da Fazenda, a CEM assinalou que não identificou elementos que permitissem inferir qualquer aumento de participação no mercado decorrente de redução da penalidade, ou ainda conduta anticoncorrencial decorrente do mesmo fato. Quanto à formação das expectativas dos agentes nos processos legislatórios promovidos pela agência, a superintendência da ANEL observou que a penalidade existia para desestimular a inadimplência contratual, não devendo inviabilizar a existência do próprio contrato, que é o principal fato alegado pela Única e que teve a sensibilidade da agência reguladora. Ou seja, a cláusula que está sendo alterada é uma cláusula punitiva, e o objetivo dela é coibir a inadimplência. Entendeu-se que, regulatoriamente, 15% de penalidade seria adequado para alcançar esse fim. O fato de se considerar uma possibilidade extrema de até 100% de penalidade, chegou-se à conclusão aqui em análise com a área técnica que estava se inviabilizando a existência do próprio contrato, o que não é desejável pela agência reguladora. Quanto à eventual modificação das cláusulas de penalidade dos contratos vinculados ao primeiro e ao terceiro LER, transcreve-se o exercício do parecer 609 da Procuradoria, que o efeito de uma eventual alteração das cláusulas de penalidade dos contratos vinculados ao primeiro e terceiro LER é a aplicação da nova regra não apenas para o futuro, mas também ao passado, porque se trata de penalidades mais benéficas, sendo o limite... Acho que aqui que é a interpretação, quando diz que a regra se aplica ao passado, mas tem uma explicação, ela não retroage. A Procuradoria deixa bem claro que o limite da retroação, as situações já consolidadas no tempo, quanto o pagamento já foi realizado de acordo com as regras anteriores, inexistindo contestação e recurso. Ou seja, aquelas situações onde não há contestação não retroage. Retroage apenas caso ocorra recurso e caso o recurso esteja aqui, não tenha sido levado ao julgamento. Aí é passível se aplicar esse novo regramento. Isso não é uma novidade da ANEL, isso é aplicado assim em qualquer situação similar. A retroação da norma penal mais benéfica é princípio já utilizado em diversos precedentes analisados por esse colegiado. Trata-se de consequência lógica da alteração superveniente da norma sancionadora, tendo por limite a situação já consolidada no tempo. Equivale a afirmar que os pagamentos feitos sobre a EGE da norma antiga, sem contestação e inculso, não são passíveis de reexame. Dito isso, senhores diretores, passo ao dispositivo. Com apoio nessa fundamentação e no disposto no processo 48.500.0023.22.2013, dígito 10, voto por emitir resolução normativa com uma minuta anexa, a fim de implementar a uniformização da cláusula 14 nos CERS do primeiro e do terceiro LER com a adotada a partir do quarto LER. Determinar, sem que elabore as minutas dos termos aditivos aos CERS, decorrente do primeiro e do terceiro LER, a serem assinaladas pelos respectivos signatários, de forma a incorporar nos instrumentos contratuais a uniformização da cláusula 14 no que se refere à penalidade por não entrega de energia contratada. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu pela uniformização da cláusula 14 do contrato de energia de reservas, dos leilões do primeiro e terceiro leilão, de forma a ficar uniforme com relação ao quarto leilão e determinar, assim, que elabore os aditivos para repercutir essa decisão. Próximo item. Obrigado.